Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Digitec. Hoje vamos falar de um grande lançamento da LG, gente. A LG acaba de lançar a caixa de som X-Boom Go XG9. Isso mesmo, essa é uma caixa de som que veio bater de frente com a Bombox 3 da JBL. A LG apresentou sua novidade em caixa de som, a potente X-Boom Go, que faz parte da linha LG X-Boom Go XG e promete uma bateria de 24 horas de duração, além de proteção contra areia e material à prova d'água. A linha de caixa de som com maior potência da LG traz os modelos X-Boom Go X5, XG7 e o grande destaque, a XG9. Pensada para a cenagem Lifestyle LG X-Boom Go XG9, possui potência sonora de 80 watts mais 40 watts RMS, com graves bem marcados, criando ambientes de som imersivos graças aos seus dois trackwoofers de 4.5 polegadas. Já os sons mais agudos são cristalinos, graças aos tweeters de compressão responsável pelas altas frequências. Para aumentar ainda mais o campo sonoro, a caixa de som Bluetooth da LG possui soundbust que amplifica os sons reproduzidos. Ainda há um algoritmo de aprimoramento de graves que, mesmo com a música em volume baixo, trabalha para destacar cada nota grave presente na música. Escutar música com amigos pode se tornar algo além de uma experiência sonora, e a LG mostra que está antenada com a iluminação de palco presente na X-Boom Go XG9. Uma lâmpada capaz de reproduzir 16 milhões de cores projeta sua luz a partir da caixa de som, criando um ambiente colorido e descolado para suas reuniões de amigos e festas. A caixa Bluetooth também possui detalhes iluminados por LED em suas laterais e na alça de carregamento, que também podem exibir 16 milhões de cores conforme configurado através do aplicativo X-Boom. A LG desenvolveu sua linha de caixas de som pensando em portabilidade, lifestyle e diversão. Com isso, em mente, nada mais natural que a linha X-Boom Go XG possui a certificação IP67 para proteção contra poeira e água, permitindo seu uso ambiente ao ar livre sem preocupação. Segundo a LG, as caixas de som Bluetooth podem emergir até 1,5m sem problemas. Possuindo uma bateria que suporta até 24 horas de música, X-Boom Go XG9 também possui função de powerbank, permitindo carregar seu smartphone através da porta USB-A presente na caixa. Falando em conexões, também é possível transmitir áudio para a caixa a partir da porta P2 de 3,5mm. E com a conexão Bluetooth 5.1, o áudio pode ser transmitido a partir de qualquer dispositivo compatível. Ainda é possível atender a ligações telefônicas pela própria caixa, utilizando a função viva-voz. Muito bom, né, gente? Sem sombra de dúvida, essa caixa de som veio para bater de frente com a nova Bombox 3 da JBL. Até porque ela tem medidas parecidas, tanto na potência quanto também na medida real da caixa. Ela tem dimensão de 52cm e pesa 7,1kg. A potência dela é de 80W mais 40W RMS. Então, realmente é uma caixa bastante potenta. Na verdade, são 80W de potência dos alto-falantes. E 40W de potência são dos tweeters, tá bom? A bateria dela dura até 24 horas, tá, gente? Então, tem o Bluetooth 5.1, igual o Bluetooth também da JBL, Bombox 3. Então, eu acho que realmente ela vai bater de frente. O que tem diferencial nela é uma questão da iluminação, né? São mais de 16 milhões de cores e iluminação de palco. Isso aqui eu achei bem interessante, né? Parecido também com a JBL devido ao IP67 também, a prova d'água igual a caixa JBL. Então, eu acho que vai valer a pena. Segundo a informação da LG, o preço dessa caixa ainda está custando na faixa de 3 mil reais, tá, gente? O formato dela é bem diferente, né? Ela é meio quadrada, assim, na parte lateral dela. É bem bacana, o design bem bonito dessa caixa, né? Ainda não está disponível no site da LG, tá bom? Tá aqui, tá pedindo pra avisar aqui, pra entrar na lista de esperar pra poder comprar ela. Então, provavelmente você vai conseguir também em outros sites, talvez um preço mais barato do que aqui na LG, tá? Mas, em breve, gente, a gente vai tentar trazer essa caixa aqui pro canal, pra também fazer esse teste aqui com as Bombox, pra ver se realmente elas vão aí bater de frente, ou realmente qual delas vai ser, vai se sair melhor, tá bom? Então, em breve vou tentar trazer aqui pro canal pra gente tirar essas dúvidas, beleza? Então, galera, já vai deixando aquele super like nesse vídeo, tá bom? Se inscreva no canal, pois isso ajuda muito a fortalecer nosso trabalho. E ative também o sininho das notificações, ok? Então, forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.